A CIDADE NO BRASIL Bife é milanesa, molhada, sal do mar Na cama redonda, chandão, só pra acompanhar Uma, duas, três, de quatro, só de fila Fumaça, coca-cola, a noite não sai de cima Extinto de marcha, conquista várias fêmeas Se vacila na minha reta, pronto, tá no meu esquema Porque papai mandou ser ginecologista Aprendi a profissão no decorrer da vida Várias clientes que deu e não pagou Ai que mentira, você que não cobrou Vou informando, a molecada espalha de ponta a ponta Tem muita mina que cola aqui nem goma Que eu jogo na cama, talento não reclama Cachorro vira lata, fama de sem vergonha Oculto gato, uau, uau Ai Oculto gato, uau, uau Hum Oculto gato, uau, uau Ai Cachorro da praia, estilo marginal Cocota de garro, mina de bicicleta De cupê na praia, fingindo ser atleta Pra quê? Porque eu vejo os loucos só o veneno Uma pá de mulher, um, ei Sei que tô dentro pra ver, rever Fazer de novo, isso é incrível Virar galão de filme, estilo missão impossível Joguei o dado pra ver, na festa do cavite Não vou viver num mundo de ilusão feito uma trickse Tem mina que mexe com a cabeça dos homens Mina que transforma, mariquilobisome Te jogo na parede, te chamo de safada Se quer carinho ou doce, foca dela, toma tapa Top less, nota dez, visão pra minha pista Ajoelhou agora, reza, se gostou então repita Acredita, pois estou, estou, não estou sozinho Sigo minha reta, tá trilhado o meu caminho Vou informando, a molecada espalha de ponta a ponta Tem muita mina que cola aqui nem goma Que eu jogo na cama, talento não reclama Cachorro vira lata, fama de sem vergonha Cachorro da praia, estilo marginal Se eu estou onde estou, sei, não foi de graça Pra onde, qual é que mandou, foi na minha raça Na experiência de oferecer um mundo mais completo Xinga, joga na cara, não deixo quieto Escorre suor, salgado da minha teta Eu só quero vencer a vida sem muita pressa Cada pedaço de mim ficou na história de um sonho Diz pra mim, quando foi, continuo, não reclama Cada passo, um passo, cada força, um laço A cada tombo na terra, mas que mundo ingrato O tempo que sustenta, a flor mais violenta Mas que mundo mágico minha cabeça inventa Eu vou seguir, ei, ei Como novela das oito eu não vou viver, não, não Vários caminhos já sei pra onde ir Eu tô com uma passeia que não vão me perder, não